Música A quantidade de números inteiros positivos e ímpares formados por três algarismos distintos escolhidos dentre os algarismos de 0 a 9. Então tá, primeira coisa, são três algarismos distintos, beleza? Então vamos botar aqui então, três distintos. A gente vem aqui, ó, aula show hoje meu amigo. Aplicativo novo, vai garoto, olha que maravilha gente. Então tá, são três né, um, dois, três, aí está. Então o que ele fala pra gente? Gente, eu posso usar qualquer algarismo do 0 ao 9. Lembrando pessoal, que do 0 ao 9 nós temos o que? Nós temos 10 algarismos, certo? Do 0 ao 9. Então preste atenção, alguns detalhes. Ele falou pra gente que tem que ser o que? Distintos, então a gente não pode repetir. Então fica alerta isso aqui, beleza? Outra coisa que foi dita é que o número formado tem que ser o que? Tem que ser ímpar. Olha aqui, ó. Então são duas coisas, beleza? Então, ó, pra começar, se ele quer que seja ímpar, então o número que eu vou colocar aqui, ó, nessa casinha, tem que ser o que? Tem que ser um algarismo ímpar. Você concorda? Olha aí, ó. E se ele for ímpar, ele pode ser um, dois, dois, não, professor. Ele pode ser um, né, três, aí, ó, vai ser ímpar. Um, três, cinco, sete ou nove. Beleza? Então eu tenho quantas opções pra essa casinha? Ah, pra essa casinha, professor, a gente tem cinco opções. Bota o cincão aí, ó. Então cinco opções, qualquer uma dessas. Lembre-se que uma dessas foi gasta. A gente gastou um desses. Faz de conta que a gente gastou os sete, tá? Faz de conta. Então, nessa primeira casinha, nossa, aqui, ó, nessa primeira casinha, o que acontece? A gente não pode usar o sete, então, ó, não pode, não pode usar, né, o ímpar, que eu acabei de usar. E tem mais um detalhe. Pode começar com zero? Não. Então não pode usar o ímpar e também o quê? Não pode ser zero. Olha aí, ó. Não pode usar o zero. Então das dez opções que eu tenho, do zero ao nove. Se eu não posso usar o ímpar que eu já usei, faz de conta que foi o sete. E eu não posso usar o zero, restaram quantas opções para a primeira casinha? Restaram oito opções. Olha aí, ó. Beleza? Então restaram aqui oito opções. E para a do meio? Quantas sobraram para a do meio? Lembre-se que aqui no meio eu posso colocar qualquer um, certo? Então o meio pode todos. Exceto, exceto, né, o primeiro e o último. Então, exceto o primeiro algarismo e o terceiro. Se não podem dois, quantos podem? Oito, né? Dos dez, eu posso botar aqui oito. Agora eu multiplico oito vezes oito. Sessenta e quatro. Sessenta e quatro vezes cinco. Trezentos e vinte. Aí, ó. Trezentos e vinte é a minha resposta. Certo? Então marca aí a letra A de iPhone. De quantas maneiras dez clientes de um banco podem se posicionar na fila única dos caixas de modo que as quatro mulheres fiquem sempre juntas? Então tá, ó. Vamos aos dados. Então a gente tem dez clientes. Não é isso? Nós temos aqui, então, ó. Dez clientes. Desses dez clientes, nós temos quatro mulheres. Nós temos quatro mulheres. Vou botar aqui. E nós temos seis homens. Beleza? Aí, ó. Esses são os dados do problema. Agora vamos organizar aqui. Vamos ter que fazer dez espaços, não é isso? Dez espaços. Pra botar as pessoas aqui. Vamos lá, então, hein? Olha aí, ó. Dez espaços. Então a gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então nós temos aí os dez espaços que sobraram. Então tá. Ele pediu que as mulheres ficassem juntas. Vamos botar aqui, então, ó. Então vai ficar aqui, ó. A mulher número um. A mulher número dois. A mulher número três. E a mulher número quatro. Certo? Então as mulheres sempre juntas. Nesse caso, aqui eu vou botar aqui os homens, ó. H1. H2. H3. H4. H5. E H6. Aí o que eu faço quando fica junto? A gente mete uma caixa. Não é isso? Então bora fazer uma caixinha nas mulheres. Tá aqui a caixinha delas, ó. Olha aí que bonitinha, ó. Então as mulheres vão ter que ficar juntas numa caixinha. Beleza? Então a gente vai lá agora, ó. A gente fez a caixinha delas. Show de bola. Então, ó. Essas quatro mulheres estão juntas. Os homens podem ficar juntos ou separados. Não tem nenhum impedimento para os homens aí. Certo? Então agora eu vou fazer o problema, hein, gente. Vamos lá, hein. Tá organizado. Agora, o que acontece? O que acontece? A gente pode permutar aqui dentro as mulheres? Sim. Como que eu permuto quatro mulheres? Eu coloco quatro fatorial. Certo? Posso permutar os homens aqui fora? Posso. Como é que eu permuto aqui seis homens? Seis fatorial. Certo? Então a gente tem aqui, ó. Nós temos a permutação dentro da caixa. Ó. Isso aqui é a permutação. Qual é o nosso combinado? Dentro da caixa. Certo? Esse seis fatorial é o quê? É a permutação fora da caixa. Permutação fora da caixa. O que está faltando agora aqui? A caixa pode ocupar outras posições, né? Então a caixa está ocupando uma posição. Eu posso dizer que ela pode ocupar umas outras posições. Não pode? Vou botar aqui, ó. Ela está ocupando essa posição, mas ela pode ocupar esta posição, ó. Dois. É assim que conta, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então a caixa pode ocupar sete posições. Repara então aqui. Aí, ó. Então a caixa, ela pode ocupar sete posições. Então esse sete aqui para a gente é o número de posições da caixa. Sacou? Olha aí, ó. Número de posições. Fui claro? A gente já fez um desse, né? Dentro, fora e as posições. O que o pessoal acha mais difícil é contar as posições. Gente, contar as posições é muito fácil. A caixa é uma. E conta os demais tracinhos. Certo? Agora aqui, olha para a resposta. Nossa resposta deu o seguinte. Deu quatro fatorial, certo? Vezes seis fatorial vezes sete. Ele não quer que a gente calcule. Reparou no problema aqui? Você olha para as alternativas, ó. Não é para calcular. Ele quer o quê? Você marque uma resposta equivalente à sua. Você fala, ih, pessoal, não tem. Tem, cara. O que acontece? Aqui tem um truquezinho que ele usou. Olha que legal, ó. Esse valorzinho aqui, seis fatorial vezes sete, é o mesmo que sete fatorial. Ó. Então ficou quatro fatorial vezes sete fatorial. Você concorda com isso aqui? Vou explicar, ó. Vou explicar, então, ó. O que acontece? Seis fatorial... Seis fatorial é o quê? Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Certo? Olha aí. Isso é seis fatorial. Se eu colocar um sete aqui na frente multiplicando, ó, ó, vai ficar como? Vai ficar sete vezes o seis fatorial. Ou seja, sete vezes o seis fatorial, que é seis, cinco, quatro, pontinho, pontinho, pontinho. Ou seja, vai dar sete fatorial. Beleza? Então, minha resposta, você pode marcar aí, vai ser quatro fatorial vezes sete fatorial, ó. Tranquilo? Ó. Então, deu a letra A. Para matar a sua dúvida agora aqui, olha que legal. Ainda bem que eu tenho espaço à vontade agora, ó. Lembre-se, então, ó, para matar a dúvida, tá? Se eu pego lá, ó, quatro fatorial e multiplico por cinco, quanto dá isso? Cinco fatorial. Beleza? Se eu pego lá, três fatorial, ó, vezes quatro, isso é igual a quatro fatorial. Beleza? Então, fica para vocês aí essa dica que eles usam para marcar o x. Combinado? Tudo bem? Questão dois, então? Tá aí a questão dois, ó. Bonitinha. Resolvidinha. Ó, de quantas formas podemos permutar? As letras da palavra elogiar, de modo que a e r fiquem sempre juntas. Já fizemos essa, hein? Então, você vem aqui e copia a palavra elogiar. Vamos copiar aqui, então, ó. A palavra elogiar. Tá aqui, ó. Certo? A palavra elogiar, ela tem quantas letras? Contou aí já? Elogiar tem sete letras. Beleza? Ó. Então, elogiar tem sete letras. Se for três, seis, sete. Ele quer que o a e o r fiquem sempre juntas. Ó. O a e o r sempre juntas e em qualquer ordem. Beleza? Então, tá bom. O que eu faço agora aqui? Dou sete tracinhos. Vamos dar os sete tracinhos aqui, hein? Ó. Sete, hein? Opa, professor. Sete. É ruim de eu riscar torto, hein? Nunca mais riscarei torto, galera. Olha aí que maravilha. Depois vocês me falam se gostaram aí, tá? Da agilidade da aula. Sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha que maravilha, gente. Beleza, pessoal? Então, tá bom. Sete. Ele falou que o a e o r têm que ficar juntas. Então, eu boto aqui o a e eu boto aqui o r. Juntas. Quando fica juntas, o que você faz? Uma caixa. Aqui está a minha caixa. Beleza? Com a e o r juntas. Agora, vem aqui. Do lado de fora da caixa, vai ficar quem? A letra e. Vai ficar a letra l. Vai ficar a letra o. A letra i e a letra g. Do lado de fora. Esse é igualzinho ao anterior, gente. Esse aqui, ó. Igualzinho. Tá? Permutação dentro, permutação fora e posições. Para a gente fixar o método. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Posso permutar aqui dentro? Permutando essas duas letras aqui. Posso ou não posso permutar aqui dentro? Posso, né? Se eu posso permutar ali dentro, como é que eu permuto duas letras? Dois fatorial, né? Olha aí, ó. Posso permutar essas aqui? Posso permutar essas quatro aqui? Cinco? Posso. Como que eu permuto essas cinco aqui? Cinco fatorial. Ok? Ó. Então, beleza. Agora, melhor apagar esse círculo. Esse oval aí. Pera aí, vai confundir vocês. Tá? Melhor apagar. Pera aí. Porque elas não têm que ficar juntas. Desisti do esquema. Então, agora, ó. Posso permutar essas letrinhas aqui fora? Posso. Como é que permuta cinco letras? Cinco fatorial. Certo? Vou abreviar aqui agora, hein? Ó. O que é isso aqui? Para a gente. Isso aqui é a permutação o quê? Dentro. Então, permutação. Dentro. O que é o cinco fatorial? É a permutação. Fora. E agora, o que falta? O número de posições da caixa. Como que eu conto as posições da caixa? Eu conto assim, ó. Uma. Duas. Três. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Então, existe para a gente. Seis posições para a caixa. Olha aí, ó. Seis posições. Então, esse seis é o quê para a gente? Posições da caixa. Posições da caixa. Agora, bora fazer a continha, né? Certo? Então, qual é a continha agora? Dois fatorial vezes cinco fatorial vezes seis. Tá vendo? Se ele quisesse, ele podia deixar a resposta assim, ó. Se ele quisesse, ó. Porque esses dois aqui juntos é o mesmo que o quê, gente? Seis fatorial. Se ele quisesse. Mas ele não quer. Ele quer a conta. Então, vai dar dois. Para quem não sabe, seis fatorial é setecentos e vinte. Então, a resposta, mil quatrocentos e quarenta. Show? Mil quatrocentos e quarenta. Aí está. Letra B de bucéfalo. Ó, essa questão também a gente já fez em sala. Em sala não, né? Em aula, tá? A gente já fez? Já fez. Então, vamos refazer aqui. Newton possui nove livros. Então, Newton possui ao todo nove livros. São quatro de geometria, ó. Dois de álgebra e três de análise. Aí ele quer colocar isso tudo numa estante. Beleza? E nessa estante, os livros devem ficar juntos. Livro do mesmo assunto tem que ficar junto. Então, está aqui, ó. Livros do mesmo assunto tem que ficar o quê? Juntos. Beleza? Então, tá. São nove livros. Então, vamos fazer nove espaços, hein, gente? Nove espaços. Vou botar aqui, então. Ó. Nove espaços. Vou botar aqui organizado. Bonito. É. Vou botar aqui, então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Aí vem aqui. Cinco. Seis. Aí vem aqui agora. Sete. Oito. Nove. Aí está. Nove espaços. Certo? Então, agora vamos organizar aqui. Então, aqui vai ficar o de geometria um, por exemplo. Geometria dois. Geometria três. Geometria quatro. Aqui fica o de álgebra um, por exemplo. Álgebra um. E álgebra dois. Aqui fica o de análise um. Aqui fica o de análise dois. E o de análise três. Cada um vai ser colocado em uma caixa, correto? Cada um vai ser colocado em uma caixa. Porque os livros do mesmo assunto têm que ficar juntos. Então, está aí, ó. Mesmo assunto. Sempre juntos. Aí está. Beleza? Agora, vamos separar aqui bonitinho, né? Separar aqui bonitinho. Ó. Geometria está aqui. Álgebra está aqui. E aqui está o de análise. Agora, bora permutar. Quer ver? Vamos lá. Posso mudar a ordem dentro dos livros de geometria? Posso, não posso? Posso, né, cara? Mudar a ordem dentro do livro de geometria. Vamos fazer isso? Então, vem cá, ó. Então, aqui eu posso perguntar. Vai dar o quê? Quatro fatorial. Posso perguntar o de análise? É álgebra? Sim. E de análise? Também. Olha aí, ó. Beleza. E aí? Acaba aí o problema? Não. O problema não acaba aqui. Certo? E o pior, velho. Se você parar aqui, nessa conta, sabe qual vai ser a minha resposta? Vai ser 864. Separar aqui. Vai ser 864. Certo? E olha como tem resposta ali. Esse problema, geralmente, a gente erra por isso. Ou a gente conta a mais. Coloquei errado aqui, pessoal. Não é 864, não. É 288, eu acho. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 6. É. É 288. Tá? Deixa eu apagar aqui. Pera aí. Vou separar aqui. A resposta vai ser 288. Olha lá, ó. E tem resposta. Tá vendo? Então, aqui eu tenho uma pegadinha. Um destrator forte. Enem, ó. 288. É a letra A. Certo? E isso tá o quê? Isso tá errado. Se eu pegar aqui, por exemplo, e fizer 288. 288 vezes 3. Dá quanto, gente? 3 vezes 8. 24. Vão 2. 24 com 2. 26. Olha aí, ó. Se eu fizer vezes 3, eu vou encontrar a resposta da letra B. Que também tá o quê? Tá errada. Aí, Alex, agora, hein? Quem perguntou. Tá errada? Tá. Porque eu tenho que colocar agora as posições das caixas. As caixas não tem que ficar nessa ordem, gente. Eu posso ter uma outra posição pra elas. Aí, muitos querem vir aqui agora, no final da continha, ó. E fazer vezes 3. Ah, são 3 posições. Se eu fizer isso, eu vou encontrar a resposta da letra B. E tá errada. Por quê, Alex? E o pessoal que tá com dúvida aí, ó. Aqui é 3 fatorial. Por quê? Lá naquele problema... Voltar lá, hein, gente? Olha que maravilha isso. Voltar aqui, ó. Nesse problema aqui, eu estou o quê? Trabalhando com uma caixa. Eu estou andando com uma peça de cada vez, ó. Certo? Uma caixa. Já aqui, eu não estou andando com uma. Eu estou andando com 3 caixas. Então, eu quero permutar a ordem de 3 objetos. Como que eu permuto 3 objetos? 3 fatorial. Olha aí, ó. Certo? Essa é a diferença. Quando eu faço posições, eu só ando com um objeto. Só uma caixinha se locomovendo ali. 3 fatorial, eu vou estar andando com as 3 caixas ao mesmo tempo. E é fácil entender isso. Quer ver? Eu vou chamar isso aqui de caixa 1, ó. Caixa 2 e caixa 3. Então, eu posso ter a ordem das caixas. Eu posso ter qual a ordem? Eu posso ter a ordem 1, 2, 3. Eu posso ter a ordem 1, 3, 2. Eu posso ter a ordem 2, 1, 3. 3, 2, 3, 1. 3, 1, 2. E 3, 2, 1. Aí. Então, aqui eu tenho quantas? 6 posições para as caixas. Esse 6 é, logicamente, 3 fatorial. Viu a diferença? Então, agora, né? 2, 8, 8 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6, né, galera? Vamos botar aqui, então. 3 fatorial é 6, né? Vamos botar aqui, então. Cadê? Agora sim, ó. Aí, ó. Botar aqui. Certo? Então, vezes 6. Aí, eu encontro 1.728. Aos pouquinhos, a matéria vai clareando a nossa cabecinha, vai perguntando e vai tirando as dúvidas. E tá na letra D. Correto, ó. Então, tá aí explicadinha, tim, tim por tim, tim, essa questão. Show? Então, questão 5. A 5 tá aí, ó. O que que fala a questão 5 pra gente? A questão 5 fala o seguinte. O número... Quantos números distintos entre si e menores que 30.000 têm exatamente 5 algarismos não repetidos pertencente ao conjunto? Então, tá. Eu tenho que gerar aqui o quê? Números que são o quê? Menores do que 30.000. E com o quê? Algarismos... Com algarismos distintos. Isso tudo tá no texto, não é isso? Olha aí, ó. Hum... Então, tá bom. E eu vou usar quantos algarismos? Eu vou usar 5 algarismos. Então, eu vou formar números com 5 algarismos que sejam menores que 30.000. Então, tá. São 5 algarismos? São 5 algarismos. Então, vamos lá fazer a linha aqui nossa, né? Ó. Vamos lá. Espetacular, meu amigo. Tá aí, ó. 5 algarismos. Vamos botar aqui. Aperfeiçoado o negócio, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aí. 5 algarismos. Lembrando, como tem que ser menor que 30.000, né? Então, o primeiro aqui, ó, só tem duas opções. O primeiro, esse aqui, ó. Ele só tem duas opções. Ou vai ser 1, ou vai ser 2. Pra ser menor que 30.000. Certo? Então, aqui eu tenho duas opções pra cá, ó. Beleza? Ó. Agora, tranquilo. Certo? Então, eu gastei 1. De 1 até 6. Do 1 ao 6. Nós temos quantos algarismos? Nós temos 6 algarismos. Ó. Certo? Eu já usei 1 aqui no começo. Se eu usei 1, quantos restaram agora? 5. Depois, 4. Depois, 3. Depois, 2. Vai no rascunho. Multiplica, né? 2 vezes 5 ali vai dar 10. 4 vezes 3 dá 12. Vezes 2. 10 vezes 12, 120. 120 vezes 2, marcaremos 240. Irado, né? Tá aí a resposta. Letra D de jeans. Tá ficando legal agora a aula, hein? Ó. O número de maneiras segundo as quais podemos dispor 3 homens e 3 mulheres em 3 bancos fixos. De tal forma que em cada banco fique um casal. Sem levar em conta a posição do casal. Então, a posição do casal não vou levar em conta. Isso confunde, hein, galera? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer aqui nosso esqueminha. Nosso esqueminha vai ficar assim, então. São 6, né? Pessoas aí, né? São 6 pessoas. A gente vem aqui. Aí, ó. Pronto. 6 pessoas. Beleza? Então, como tem que ser casal, né? Segundo o problema, vai ter que ficar um homem, uma mulher. Homem e mulher. Homem e mulher. Certo? Não importando a ordem do casal. O que é isso? Eu não posso permutar aqui dentro. Certo? Eu não vou permutar esses casais dentro. Porque não importa a ordem deles. Ele não quer contar assim. Certo? Se ele fosse contar, tinha que ter aqui um 3 fatorial. A questão é bem tranquila. É mais fácil do que parece. Beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Agora, eu vou botar aqui debaixo uma outra linha. Pra gente prosseguir. Só pra ficar organizado, hein? Vou botar aqui debaixo uma outra linha. Então, o que acontece? É só você ir contando agora, bonitinho. E colocando as opções. Que vai fluir naturalmente. Então, vamos lá. Primeira casinha. Eu tenho aqui quantos homens à disposição? Três. Então, bota aqui três homens. Qualquer um dos três. O próximo. Qualquer mulher. Qualquer uma das três. São três mulheres. Certo? E aqui? Qualquer um dos dois homens que sobraram. E aqui? Qualquer uma das duas que sobraram. E aqui? Qualquer um dos homens que sobraram. Opa! Que é um, né? Um homem. E aqui? Uma mulher. Aí, a que sobrou. Só isso. Eu não vou permutar dentro da caixa, tá? Se ele não falasse nada, eu podia permutar dentro da caixa também, tá, gente? Só que ele falou o quê aqui, ó? Sem levar em conta a posição do casal no banco, tá bom? Então, a conta para aqui. Então, a posição do casal no banco não conta. E eu também não vou permutar as caixas. Porque ele não está levando em conta essa posição. Só isso. Beleza? Então, tá. Ele quer arrumar desse jeito aí. E essa continha fica como aí? Aqui vai dar nove, né? Três vezes três. Dois vezes dois dá quatro. E aqui dá um. Então, a resposta que ele quer. Trinta e seis maneiras de eu colocar essas pessoas aí no banco. Letra E de helicóptero. Show? Então, tá aí mais uma para a gente, ó. Olha essa. Aí tem umas questões que vão ficando fáceis, banais para a gente. Essa é uma questão, por exemplo, muito simples. Sério. Ela é muito simples, pessoal. Olha para você ver. Eu vou aqui colocar logo esses cinco aqui. Espaços. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Beleza? Olha aí, ó. O que ele fala? Tem um cartão resposta com cinco questões. Então, aqui eu tenho, né? A questão número um. O que eu vou ter de opção. A questão dois. A questão três. A questão quatro. E a questão cinco. Pode crer? Aí, aqui eu tenho o quê? Duas opções de respostas. Ele pergunta quantos gabaritinhos eu posso ter diferentes. E quantas maneiras distintas. A gente pode responder este questionário. Hum. De quantas maneiras? Igual aqui, por exemplo. A primeira resposta. Ela pode ser o quê? A primeira resposta, ela pode ser sim ou não. E a segunda? Sim ou não. Sim ou não. Olha aí. Sim ou não. Sim ou não. Logo, nós temos duas opções para cada casinha. Certo? Olha aí, ó. Nossa. E assim vai, né, velho? A gente vai ficando mais fácil algumas coisinhas já. Espero, né? Então, ó. Dois elevado à quinta. Que vale quanto? Trinta e dois. Então, a resposta a esse problema. Trinta e dois. Letra? C. Olha essa, que legal, ó. Aí, Gabriel. Essa aqui parece com a sua aí também, ó. Bem parecida. O número de maneiras que três pessoas podem sentar-se em uma fileira de seis cadeiras vazias. De modo que entre duas pessoas próximas seguidas, sempre fique uma cadeira vazia. Hum. Então, olha só, hein. Eu tenho que colocar aqui, então, seis espaços para eles. Certo? Seis espaços para eles. Deixa eu botar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis espaços para eles. Ele quer que fique sempre um lugar vazio entre as pessoas. São apenas, ó, três pessoas. Beleza? Então, eu posso colocar pessoa um. Não posso? Vazio. Pessoa dois. Vazio. Pessoa três. Vazio. Esse é um formato, não é? Aí, qual é a possibilidade, né? Quantas ordens existem para esse formato? Para esse formato, eu tenho aqui, ó. Pessoa um. Quem pode ser pessoa um? Qualquer uma das três pessoas. O vazio, ele que vai mexer, né, gente? Pessoa dois. Duas. E para pessoa três, eu tenho uma forma só para ela. Beleza? Aí, essa continha aqui vai dar quanto? Vai dar seis. Aí, o cara vai lá e fala, ah, vou marcar seis. Letra B, né? E tem um detalhe, né, cara? Eu tenho que colocar aqui um vezes dois. Por que, professor? Esse vezes dois. Estava entendendo. E agora? Cara, por que esse vezes dois? Porque eu também posso ter aquelas pessoas ali sentadas de uma outra forma. Não posso? De uma outra forma? Como assim? De uma outra forma? Repara comigo, cara. Olha aqui, ó. De uma outra forma. Eu posso colocar as pessoas como? Assim, né? Começar com o vazio. Olha lá. Hum, caramba. Sacou? Aí. Por isso que tem o vezes dois, né? Porque tem essa ordem aqui e também tem essa ordem aqui. Então, eu faço uma, certo? Eu faço uma e multiplico o resultado por dois. Então, por isso que vai dar doze. Letra D, de jeans. Massa, né? Gente, aula é pra isso. É pra abrir a sua mente. Não se preocupe, tá? É pra abrir a sua mente a aula. Beleza? Então, tá aí a questão número oito. Vou fazer agora a dez. Sabe por quê? Eu coloquei a dez aqui de propósito. Que foi a última questão da última aula. Que a gente não fez. Olha aí, ó. Certo? Deixa eu dar uma agilizada aqui, então. Essa aí é a questão dez. Que a gente não fez na última aula, tá? Lembra dela? Tá lá no livro de vocês. Eu botei ela aqui pra vocês dar uma olhadinha. Gente, essa questão aqui dá vontade de chorar quando a gente vem pra primeira vez. Mas a gente vai dar conta dela, hein? Presta atenção, hein? As permutações da palavra prova... Então, ele quer permutar a palavra prova. Foram listadas em ordem alfabética como se fossem palavras de cinco letras em um dicionário. Então, tá. Ele fez os anagramas. Gente, quantos anagramas tem a palavra prova? Ah, a prova tem cinco letras. Então, tem cinco fatorial anagramas. Então, a palavra prova vai gerar 120 anagramas. Nesse problema, ele falou que os anagramas vão ser, entre aspas, palavras. Tá? Então, tá. Vamos colocar aqui, em ordem alfabética, essas palavrinhas aqui, as letrinhas. Ordem alfabética, né? Eu tenho o A primeiro, depois o O. Depois quem? O P, o R e o V. Certo? Então, se eu fosse listar essas palavrinhas no dicionário... Como que é o dicionário, ordem alfabética? A primeira palavrinha seria essa aqui, no dicionário. A, O, P, R, V. Você concorda comigo? Essa é a primeira. Espera, a segunda seria qual? A segunda seria A, O, P, V, R. Hum. Como seria a última? A última é a 120. Porque são 120 anagramas. Cara, a última é a primeira ao contrário, né? Ó. Então, essa aqui seria a última. Olha que questão top. Essa aqui é a última do dicionário. Não é isso? Olha aí, ó. Tranquilo? Ele tá perguntando o quê pra gente? Qual palavra vai ocupar a posição 73? Você fala, tá de sacanagem. Olha aí, ó. Qual palavrinha vai ocupar a posição 73? Tá de sacanagem. Dá pra achar isso? Dá. Vamos agilizar, hein? Primeira coisa. Quantos anagramas começam com A? São os primeiros. Quantos começam com A? Olha aí, ó. Começam com A. Não são cinco letras? São. São cinco letras. Se eu colocar o A aqui no começo. Se eu colocar o A no começo. Aqui, ó. Então, eu vou ter uma hipótese pro A aqui. Vão sobrar quatro letras pra permutar. Então, quatro fatorial. Então, ó. Vinte e quatro anagramas começam com A. Ou seja, da primeira palavra até a palavra o quê? Vinte e quatro. Vai ser tudo com A no começo. Sacou? Começam com A. Só calma depois com calma aí. E agora, cara? Ele quer 73. Da primeira à vigésima quarta é tudo com A. E agora? As próximas, depois do A, começam com qual? Começam com O. Quantas começam com O? Adivinha? O mesmo tanto começa com A, né, gente? A conta é a mesma. Você vai mudar do A pro O aqui, né? Ó. Vai ser o O, uma hipótese. E eu vou permutar as quatro outras. Ou seja, vinte e quatro começam com O. Olha aí, ó. Então, a vigésima quinta é a primeira com O. E vai até qual? Até a quadragésima oitava. Olha aí, ó. Tudo com O. Show? Massa, né? O próximo. Estamos chegando, hein? Eu quero 73. As próximas são as que começam com P. Beleza? Começam com P. Quantas começam com P? O mesmo tanto que começa com O, que começa com A. Beleza? O mesmo tanto. Então, a gente vai fazer o quê? Vai só repetir aqui na frente, né? Vinte e quatro. Então, ó. A última com O era quarenta e oito. Então, a primeira com P é a quadragésima nona, né? Como são vinte e quatro, vai até qual? Até setenta e dois. Eu falo, caraca, as pessoas quase chegamos. Quase. Eu quero qual? Eu quero setenta e três. Ah, então setenta e três é a primeira que começa com o quê? Com a letra R. Não é isso? Olha lá. Nós contamos aqui vinte e quatro com A, vinte e quatro com O, vinte e quatro com P. Então, a primeira com R é a minha resposta. E qual vai ser a primeira com R? Primeira com R, ó. É R. Depois, A, O, P, V. Ordem alfabética começando com R. A, O, P, V. Aí, ó. Letra B. Pessoal, abraço, hein? Valeu. Muito obrigado pela sua presença aí hoje, tá? Foi boa aula, gostaram? Valeu pelos elogios aí, tá bom, gente? Foi topster. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Esses elogios aí nos movem aí, beleza? Abraço, hein?